No Dolivar Lavarda em Pato Branco, quartas de final do Paranaense Feminino. Unidep Pato Futsal contra Londrina, buscando vaga na semifinal da competição. As patinhas entraram em quadra valorizando as crianças que participam dos projetos sociais realizados na cidade. Com bola rolando, a equipe de Londrina, que joga a Liga Nacional, criou as melhores chances. Com um investimento maior, as visitantes dominaram as ações do primeiro tempo. A equipe do Unidep, das poucas vezes que atacou, falhou na finalização. Neste lance, na quadra de defesa, Yasmin cortou para o meio e Bruna aproveitou. A camisa 4 mandou um chute forte que superou Giovanna, 1x0 Londrina. E a reta final do primeiro tempo, nova falha na saída de bola. Grace chutou e Bruna, esperta, encheu o pé, 2x0 Londrina. Na última chance do primeiro tempo, o Unidep não conseguiu o gol. Na volta do intervalo, não restava outra coisa à equipe patobranquense. Precisava atacar. O jogo foi mais equilibrado. E nos minutos sinais, com goleira linha, Pato Branco teve chance. Mas aí apareceu a goleira Larissa. Quando não era goleira, as patinhas pararam na trave. Apesar do esforço, o resultado ficou nisso. Unidep, Pato Branco 0, Londrina 2. Resultado importante para as visitantes. Para a equipe do Unidep avançar no Paranaense, precisa agora de uma vitória no tempo normal e na prorrogação. O jogo da volta será no dia 18 de outubro, em Londrina. Bom, a gente sabia que o ponto forte delas era o contra-ataque. A gente se preparou essa semana inteira e a outra também para o confronto que a gente ia ter contra elas. É uma equipe muito qualificada. E infelizmente, em dois lances onde a gente deu a bola para elas, elas foram eficientes e fizeram o gol. Mas a gente buscou até o final. A gente não teve as melhores oportunidades no 4x4. No goleiro linha a gente tentou. Tanto que teve a última bola que mostrou o esforço da gente de estar tentando e infelizmente a bola não entrou. Mas agora a gente vai focar para a terça-feira chegar em Londrina e conseguir buscar essa classificação.